Quando um time do tamanho do Grêmio é rebaixado, a repercussão na imprensa é imediata. A queda do Tricolor para a Série B causou impacto no mundo e foi assunto nos principais portais de notícias da América do Sul e da Europa. Vamos ver o que eles estão falando? Começando aqui pelos portais de notícias internacionais, a gente inicia com o portal continental da Argentina. Caiu um gigante. O Grêmio foi rebaixado para a segunda divisão do Brasil. Durante a reportagem, podemos ver o seguinte destaque. Quanto maior é um clube, mais alto soa a sua queda. E o som da queda do Grêmio ecoou no mundo inteiro. Um dos clubes mais importantes do Brasil foi rebaixado para a segunda divisão. Para muitos, o rebaixamento do Grêmio é surpreendente. Mas apesar de sua imensa história e sua equipe poderosa, ele não pôde evitar cair para a segunda divisão, como consequência de um torneio que tem uma competitividade muito alta. Aqui já temos o portal BitBall, que é especializado no futebol da América do Sul, impactante e histórico. O Grêmio foi rebaixado no Brasil. A equipe de Porto Alegre, que é uma das maiores do continente, caiu porque não conseguiu o milagre que precisava. O detalhe é que subir não será fácil para o Grêmio, já que na Série B há clubes muito pesados, como Vasco, Cruzeiro, Bahia e Ponte Preta. O perfil Futebol League Press destaca, caiu o Grêmio, um dos times mais importantes do Brasil e três vezes campeão da Copa Libertadores. O site de notícias Super Deportivo da Argentina diz, bomba no futebol brasileiro, o Grêmio caiu para a segunda divisão. No La Nation, golpe histórico. Como um gigante do Brasil caiu, apesar de seus 29 milhões de dólares de superávit anual. Quando clicamos na reportagem, o título é, Grêmio, outro gigante caiu. Como um clube financeiramente saudável caiu em um brasileirão cada vez mais equilibrado. A matéria destrincha em detalhes boa parte do que aconteceu no ano do Grêmio e aqui a gente destaca os principais trechos. Foi tarde, sobretudo, para a reação de um elenco que começou a temporada como favorito do brasileirão e com ambições continentais. De novo, um gigante sul-americano é rebaixado. Só que diferente do que aconteceu com os últimos clubes tradicionais rebaixados à Série B, como Inter, Cruzeiro, Vasco e Botafogo, o pesadelo tricolor não tem uma relação direta com uma crise financeira. Quanto ao elenco, não há dúvidas de que este Grêmio é um dos mais ricos clubes que caíram para a Série B em toda a história do futebol brasileiro. Em resumo, o Grêmio se tornou o primeiro grande exemplo brasileiro de um clube bem estruturado financeiramente que não soube administrar esse privilégio na gestão da esportiva. Um desperdício. Após o fracasso nesta temporada, o tricolor gaúcho fará parte de uma nova realidade na qual o futebol brasileiro parece se acostumar, a de uma Série B estrelada. Já o jornal Publimetro da Colômbia destaca. O Grêmio caiu. Apesar de ter vencido, o gigante brasileiro vai para a Série B, com Borja e Campas. No jornal Marca da Espanha, o Grêmio cai quatro anos depois de vencer a Copa Libertadores. E quando olhamos a reportagem, temos os seguintes destaques. Grêmio cai para a Série B. A queda de um gigante. O elenco não piorou neste intervalo de tempo, e a chegada de Douglas Costa fez o clube sonhar. Mas a realidade foi muito diferente, e as consequências chegaram. Em outro trecho, a reportagem destaca a Série B mais difícil da história. Até três times campeões da Libertadores disputarão a próxima Série B. Cruzeiro, Vasco e Grêmio competirão para subir em um campeonato cada vez mais exigente e igualado. Ainda na Espanha, desta vez o Mundo Deportivo. A equipe de Porto Alegre, um dos clubes mais tradicionais do Brasil e que tem três títulos da Libertadores, ganhou por 4 a 3 o recém-campeão Atlético Mineiro. Mas o resultado não foi suficiente para evitar a queda para a segunda divisão. Já o jornal La República do Peru tem como destaque caiu um grande. Grêmio, tricampeão da Libertadores, foi rebaixado no Brasileirão. Ainda no Peru, o El Bocón tem como reportagem caiu um histórico. Grêmio foi rebaixado e jogará a segunda divisão do Brasil. O jornal Deport fala pela terceira vez em sua história. O Grêmio caiu e jogará na segunda divisão do Brasil. Uma das reportagens no jornal Deport destaca as lágrimas de dor da torcida gremista, a reação dos torcedores do Grêmio pelo rebaixamento. Na Argentina, o Mendoza Post Deportes fala Impactante golpe para o futebol brasileiro. O Grêmio foi rebaixado. Em um final dramático, o Grêmio foi rebaixado para a Série B do Brasileirão pela terceira vez em sua história. A equipe de Porto Alegre, que é um dos maiores do continente, caiu porque não conseguiu o milagre que precisava. Na ESPN Futebol Argentina, três gigantes na Série B. Grêmio será um dos três campeões da América que jogarão na Série B do Brasil. O jornal OLE fala, final anunciado. O Grêmio venceu, mas caiu. Em seu Twitter, eles destacam, o Grêmio caiu e, apesar de não ser a sua primeira vez, isso ainda causa impacto. O próprio diário OLE aproveitou a queda do Grêmio para destacar quais os grandes clubes da América do Sul nunca foram rebaixados. Quem também fez isso foi o portal BolaVip. E a TY6 Sports foi na mesma linha, só que além dos times que nunca caíram, eles também fizeram a lista dos grandes rebaixados, incluindo o Grêmio. No diário popular da Argentina, Brasil, Grêmio rebaixado quatro anos depois de ganhar a Libertadores. O site Minuto Uno da Argentina coloca, Pela terceira vez em sua história, o gigante brasileiro e da América, o Grêmio de Porto Alegre caiu para a segunda divisão do futebol brasileiro. Já no L Gráfico, pancada. O Grêmio foi rebaixado no Brasil. Depois de 17 anos, o Grêmio volta à Série B do Brasil. É a terceira vez que este gigante brasileiro cai da elite, após as suas quedas em 1991 e 2004. No Infobay, que é especializado também na América do Sul, o Grêmio caiu pela terceira vez em sua gloriosa história à segunda divisão do futebol brasileiro. Na Colômbia, o Futebol Red destaca. Metade de Porto Alegre chora e sofre como nunca, enquanto a outra metade comemora descontroladamente. O Grêmio, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e que conta com três títulos da Copa Libertadores, se impôs nesta quinta-feira diante do Atlético Mineiro por 4x3, mas não impediu a sua queda à segunda divisão. No Uruguai, Brasil. O Grêmio caiu e se soma à lista de clubes históricos na segunda divisão. Aqui também temos o destaque dos jornais portugueses, A Bola e Record. O perfil Baba Gol coloca Campeonato Brasileiro, Grêmio rebaixado. O Juventude venceu por 1x0 e um dos maiores clubes do Brasil jogará a segunda divisão no ano que vem. Já a ESPN dos Estados Unidos fez uma grande reportagem destacando todo o ano do Grêmio e os motivos que o levaram para a Série B. Como o Grêmio, campeão da Copa Libertadores, quatro anos atrás, foi rebaixado no Brasil. Em alguns trechos da reportagem vemos o seguinte destaque. O Grêmio está em uma boa companhia. Cruzeiro e Vasco, dois tradicionais pesos pesados, estarão jogando a terceira temporada na segunda divisão. Mas há uma diferença. Eles sofreram uma explosão financeira e administrativa. O Grêmio, em contraste, é uma equipe bem estruturada, com no papel um elenco forte que está sendo pago em dia. A Reuters, que é uma das maiores agências de notícias e fontes de informações para jornais no mundo inteiro, também tem o Grêmio como destaque. Grêmio vence, mas é rebaixado para a segunda divisão do Brasil. E se o assunto foi destaque na mídia internacional, é claro que os torcedores também comentaram a respeito. Tanto que até este perfil aqui, Por que a tendência, que tem como objetivo explicar as tendências do Twitter, explicou que por que a hashtag Grêmio, o assunto Grêmio, estava em alta no Twitter, explicando que devido ao rebaixamento do clube, o que era assunto não só aqui no Brasil, mas na América do Sul inteira. E aqui a gente tem alguns comentários muito interessantes de torcedores de fora do Brasil mesmo, dando força para o Grêmio. Três rebaixamentos nos últimos 30 anos me parece demais para um clube com tanta história e prestígio como é o Grêmio. Este outro diz, o Grêmio foi campeão da América em 1995, se recuperou rápido do rebaixamento. Em 2007, chegou à final da Libertadores somente três anos depois do rebaixamento. O futebol brasileiro é dinâmico desse jeito. Já esse daqui dá força para o Grêmio. Força Grêmio, cair te faz mais forte. Vocês vão voltar. Enfim, pessoal, como pudemos ver, a queda do Grêmio provocou surpresa e até certo espanto por parte da imprensa internacional. Times do tamanho do Grêmio normalmente são destaques pelas suas conquistas, mas o Tricolor já saiu dessa situação outras vezes e sempre voltou mais forte. Resta agora a esperança do torcedor de que o Grêmio em pouco tempo vai dar mais uma prova da sua imortalidade e voltar o quanto antes para a elite do futebol brasileiro. Próximo. 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 Próximo.